Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vocês já estão achando que é trollagem que eu estou aparecendo aqui, né? Mas hoje eu não estou sozinha, então não é trollagem, né Calê? Estamos indo atrás de uma árvore de Natal De uma árvore não, né? De algumas decorações Se a gente não achar a árvore que a gente quer, a gente vai ver uma pela internet, né? A gente tem uma lá em casa, um tamanho até legal Mas a nossa está muito velha, até está com o pé quebrado Estou tentando levar o pé para ver se a gente acha Para a gente montar duas árvores, né Tiago? Que a gente não vai desfazer daquela Porque o pé da árvore é três pezinhos desses Só que um não tem, tem que pôr um ferro, aí fica meio... E a minha árvore é muito velha, minha mãe já me deu A gente já monta ela, o quê? Tiago, uns cinco anos Já que a gente já monta A gente já monta ela há muito tempo, ela está até desfarelando Então a gente quer uma árvore nova A gente já sabe o modelo que a gente quer, né? Uma árvore coisa mais linda E comprar mais algumas decorações A gente tem bastante decoração de árvore de Natal As bolinhas, as coisas Mas comprar mais algumas coisas para enfeitar Porque a casa é grande A casa é grande É o primeiro Natal que a gente vai passando naquela casa A gente quer fazer uma decoraçãozinha, né? Já que esse ano a gente decidiu que a gente não vai viajar no Natal Porque todo ano a gente viaja, né amor? Sim Mas a gente decidiu como a gente está com uma casa grande A gente queria fazer uma ceia com a família lá em casa Então a gente quer fazer uma coisa bonitinha Decorar, fazer bonitinho E levar vocês junto com a gente A gente vai mostrar para vocês o que a gente vai ver O que a gente vai comprar E eu quero que vocês comentem o que vocês estão achando Então na hora que a gente chegar na loja A gente vai em algumas lojas hoje, né? É, a gente vai dar uma correria aí Vamos ver o que a gente encontra Alguns enfeites, alguma coisa para ficar legal Então vamos com nós nessa procura das coisas de Natal para a nossa casa Galera, estamos aqui na primeira loja Tem muita coisa top aqui Só que as árvores que tem aqui são todas decoradas Olha que coisa mais linda Papai Noel A gente precisa só das árvores Bora procurar Vamos ver Aí tem que ser duas, né? Não, Estrela Estou falando assim Ah, você falou que pegou duas então? É que essa daqui é diferente, ó Qual que você gostou? Não sei Essa daqui é mais grande Essa daqui é melhor E aí, Thaís Escolheu a árvore Já, Thaís Nossa, que top Galera, pegamos uma árvore sensacional A gente vai mostrar para vocês lá em casa Montada E também escolhemos mais algumas coisas aqui, cara Olha, esse cão é um sonho, hein, galera Olha que coisa mais linda Vai lá naquele lugarzinho Que a gente já viu mostrado lá Olha aí, galera Lindo, né, filho? A nossa também vai ficar bonita, hein? Olha essa parte aqui Que coisa mais linda Gente, olha isso O Cauê está fissurado, né, filha? É A minha mãe está lá em cima A televisãozinha aqui Olha isso Gente, eu estou me sentindo em uma loja de brinquedo É uma coisa mais linda do que a outra Olha isso Olha a roda gigante Olha a roda gigante, olha lá Eu adorei aquilo ali, olha Esse daqui eu adorei As belas, né? Não, essa loja aqui é incrível Uma coisa mais linda do que a outra, né, filho? Olha Lindos, lindos, lindos Muito bonito Gente, olha na frente da loja as coisas que tem Lindo, né? Olha lá, carregando as coisas O Cauê carregando o trem dele Está emocionado com o trem dele Olha aqui na frente É uma coisa muito linda Mãe, mãe, olha aqui, ó Ó Gente, lindo, lindo, lindo Lá dentro Lá dentro está mais linda ainda Tem muita gente e a gente não conseguiu filmar tudo para vocês Olha aí Muito lindo, né, filho? Cada coisa, olha isso para o quintal Coisa mais linda Bora para casa montar? Então vamos Olha lá, o Thiago e o Rapaz já estão levando as nossas coisas Caixas Papai Noel Árvore Um monte de coisa nova, hein, cara? É Quando a gente montar, a gente volta aqui, né? Isso aí Bora para casa Guardar as coisas Bastante coisa, hein? E a gente tem bastante coisa também em casa A gente vai montar uma árvore bem bonita Achei a árvore que nós queria Com nevada Cauê comprou o trem Ele mesmo que comprou com o dinheiro dele, ó Está emocionado Não vai nem desgrudar Olha lá que lindo, ó Lindo, né, filha? É Já põe o pilha, né? Já comprou pilha? É, está chegando Os laços ali que a gente mandou fazer Na loja mesmo eles fazem A gente escolhe só a fita e ele faz o laço Pegando as coisas Bora para casa montar tudo Pessoal, já compramos tudo, né? Já pegamos tudo que a gente precisava Ainda não foi tudo, né, gente? Nós vamos precisar de mais coisa ainda Mais coisa e bastante decoração a gente também tem de árvore, né? Sim, mas pegamos o principal que a gente precisava A gente queria uma árvore nova, né? A gente comprou uma árvore nova Vocês tem que ver que árvore sensacional, mano É muito top Ela montada A gente viu ela montada lá, gente E é grande É coisa de filme mesmo Muito top E olha como que o Cauê está aí Olha aí Cadê você? Aqui O papai não é O banco nós teve que deitar um, ó Está bem apertadinho aí, né, filho? E o Cauê já comprou um negócio para decoração aqui também É ele mesmo que comprou, né, filha, essa decoração, né? É, é o trezentão Trezentão Então, na hora que a gente chegar em casa, pessoal A gente vai mostrar tudo o que a gente comprou, né, amor? É, agora a gente vamos almoçar Que já é o horário de almoço Morrendo de fome E depois a gente vai para casa E a gente vai mostrar tudo para vocês Para vocês vai ser assim, ó Então, vou mostrar para vocês o que a gente comprou Deixa eu abrir a caixa aqui, Thiago, ó Bora lá Para mostrar como que é a nossa árvore É grande, hein? É, que tamanho? Dois metros? Dois e dez Dois e dez, gente Caraca, mano Ela é a nevada, né, amor? Que chama, né? É a nevada Se liga, filha Olha que coisa mais linda Linda, né? Compramos esses laços aqui Na verdade, a gente comprou as fitas E lá na hora a mulher cobrava, né, amor? Para fazer esse laço, né? Olha que lindo É, ela já fez na hora A gente já decidiu deixar para ela fazer Só que olha, amor Está caindo glitter, hein? Ah, isso é mesmo Hum, isso aqui vai fazer uma sujeirada E o tão esperado que o Thiago adorou Ele falou que está com ciúme desse papai Não, esse papai noel aí é meu Olha só Olha o tamanho dele Vai lá do lado Vai lá do lado Ele é quase do tamanho do calei Olha só Olha aí Lindo, né? É, quase, quase não é não, né, filho? Mas... É Olha, lenta E também Deixa eu ver aqui, ó A estrela, né? A estrela da ponta, ó Está usando galhas na ponta, né, amor? Mas a gente não quis aqueles galhos A gente não gostou Aí a gente comprou essa estrela aqui Que é igual do laço, amor, ó Isso, ó Está vendo? Vai ficar bem da hora E comprando um pisca-pisca Eu acho que a gente vai ter que comprar mais Mas eu tenho algumas outras coisas aqui Então a gente decidiu ver o que a gente tem Para depois complementar Porque a gente com certeza vai ter que comprar mais alguma coisa para a nossa árvore, amor Então eu acho que o pisca-pisca que eu tenho aqui já não vai ficar tão legal Mas vamos ver, né, amor? Isso aí E, Cauê, o que você comprou? Mostra aí Ah, é? O Cauê também comprou? Não, mas vamos ver aqui, ó Depois nós vamos montar eles Depois nós vamos montar Aí, galera, ó O Cauê comprou um trenzinho É muito da hora, né, Cauê? Que estava montado lá Será que vai ficar legal, mano? Acho que vai Olha que top O Cauê que comprou, hein? Se liga Agora a gente vai montar tudo, né, Thaís? Isso mesmo, gente E aí, será que nós filmamos montando? Sei lá Vamos filmar Mas a gente só vai sentar no ar Se o pessoal comentar bastante aqui Que quer ver a nossa árvore de Natal pronta Eu estou muito empolgada, gente Eu amo essa época de Natal Será que a árvore vai dar aqui? Ah, eu acho que dá sim Ah, né? Acho que dá Vamos embora